Na noite dessa quinta-feira aconteceu aqui no auditório do Colégio Mendel, no bairro de Vilas do Atlântico, a posse da nova diretoria da Associação Comercial Empresarial de Lauro de Freitas, filiada a FACEB. Presidente conta ainda a expectativa da nova diretoria. A cidade tem 56 anos de emancipação e naturalmente uma instituição que represente o comércio e a classe empresarial, que defende os interesses do segmento, só por aí justifica a sua existência. Esse é o nosso papel, a diretoria composta de jovens empreendedores da cidade que abraçaram a causa. Então hoje a gente oficializa a eleição através da posse. A primeira coisa é a sustentabilidade da instituição e a partir daí, com os indicadores econômicos que nós temos e vamos aperfeiçoar, é montar uma agenda de diálogo com a comunidade empresarial nos seus vários segmentos para estabelecer e aperfeiçoar uma agenda de trabalho constante, ouvindo os segmentos e junto com o poder público, com o executivo, implantar novas modalidades de negócio, de gestão para que a cidade cada vez mais tenha sustentabilidade, a sua vida comercial e industrial. A importância é muito grande, a nível estadual, a federação angariar mais uma entidade associada que vem reforçar a sua estrutura como um todo e também trazer essa estrutura estadual para apoiar a sessão local, a sessão de laudo de freitas. Primeiro, é uma satisfação muito grande. Segundo, é a importância da economia de laudo de freitas no Estado, que passa a ser representada legalmente por uma entidade, uma associação comercial. Isso também dará muita convergência dos interesses dos comerciantes, dos empresários e em benefício da economia de laudo de freitas como um todo. Parabenizar o Coriolano pela posse e dizer a ele que esperamos muito dele.